O que é que você ta falando que eu não to entendendo? Eu não tinha arma ainda mano, eu não tinha arma Agora tem uma arma Aí eu não acertei nada, aí eu joguei o que eu subo O que ta acontecendo que não ta pegando os tiros? Caralho! Caralho! Caralho, maluco, eu não acerto Olha isso A mesma parte de paredes sempre Eu não tenho espingarda, eu não posso tretar de perto ainda Olha isso, nossa Olha mano, você não toma mais tiro velho É que eu saio intransponível É aí, tá aí troll aí Nossa, você não achou nenhum outro espingarda não? Eu dei um tiro e acabou minhas balas Tem bala de pump? Ah, tem pra caralho Eu tenho sim Não, nem tudo mano vem espingarda O grupo é aqui embaixo Só queria uma espingarda só Tudo que eu queria pra não ficar tretando de longe Como é que eu vou buscar uma pra você agora? Poxa, quebrou meu jump que tava aqui Quebrei Ah, esse maluco é um quebradeiro Caralho, mano, não acha, não tem, não existe Não tem mais Por isso que era bom o bagulho de gerar, tá ligado? A arma e esse caralho É, você pega a pola do bagulho e gera a arma e já era Só um adendo aí em toda essa informação No meio de todo esse tiroteio aí Só consegui arrancar Não sei fazer conta, tô com 53 de escudo Nossa, eu dei um hit de 60 e pouco de escudo Que jogo é mentira, eu uso nada Boa Tudo é maravilhoso Mas isso tudo foi, é o que Deus tá fazendo Fazer você pagar pelo que você fez na partida que você fez a gente morrer Uhum Achei uma espingarda Não achou Mas você tá de que, espingarda ou pump? Tendo de pump Aí eu não dou valor não Se quiser pegar a espingarda daí Eu jogo a espingarda Meu foco de treino não é má Tá, eu acerto a tiro Espingarda eu atiro mais rápido Dá pra me dar melhor Cadê você? Tô aqui nos baúzinhos Cheguei Achei um portal aqui Tentar achar uma espingarda Aqui É verde, é a sua? A minha é verde Pensa aí, então fechou fechada Ah, filha da puta Não fiz isso comigo mesmo Tô desfeirando aqui Onde é que a gente tem bobina ainda? É Chegando Tá voando? Aham Só tomar um bira aqui e já é Bora Onde é você? Oxi Você jogou fora? Lógico Eu tô com um aqui ainda Eu só ia te dar um pra ficar justo Quando você falar aqui não Eu vou responder a manhã aqui Estes valendo? Estes valendo Estes valendo Estes valendo Estes valendo Estes valendo Estes valendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Olha eu morrendo Morri É muito osso mano, subir assim Do jeito que eu subi Se o maluco toca M4 é gravado É que eu não sei como é que os caras me matam fácil É então, tipo, você ta de SMG mais rápido ainda, já era, abraço A gente vai valendo, você avisa, pra mim ele ta de boa Eu vou só tirando esse... Pega da onde essa porra A gente vai valendo A gente vai valendo A gente vai valendo A gente vai valendo Não dá mano, quando fica embaixo é osso isso aí Acho que eu peguei suas balas sem querer Só dropar Você só tomou uma, que eu vi De M4 né Aham Cadê minha pump velho Aqui Pra mim já tá valendo Pra mim Aqui no ó Tá aqui ó Ah, vai tomando Ela tá bonita subindo Tinha que me jogar Tá valendo Oxi Tá valendo já fica mirado Puxa, eu só comecei a me descender Bora Ai é, ai é embaçado Ai o homem não nega perdão Oita caralho, sai porra Um, dois, 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 dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana, que a prova que tu conhece é a música do Raikais. A única o quê? Prova. O estudante é o gabarito. Nossa, tu rime as madeiras inteiras. Eu tava só nas prédias. Oi? Eu tava só nas prédias. Essa é a pedra que tinha acabado. Nove de madeira, dezenove de pedra e quinhentos de ferro. Pega a madeira. Tava pra entrar no ferro. E entrou, né? Eu coloquei algum ferro aí ainda? Hum? Eu comecei a colocar ferro? Não. Nem reparei. Você entrou no ferro, no meu ferro. Onde é você? Tá aqui. Tá valendo. Show. Já deu, já. Eu já tinha tomado dano de queda. Tomei uma baleta. Fiquei com 30. Você tinha tomado três balas e morreu. Tomei duas. O cara não vai entrar na construção, né? Aí só de novo. Mas tá certo, ué. Eu não ouvi ninguém falar que é proibido nada. Ué. Você viu falar? Ah, ah, proibido. O maluco botou logo um portátil. Não ouvi nada. Ninguém falando nada. O maluco botou logo um portátil. Pra mim já tá valendo. Não sei nenhum... Dá um tiro aí. Tô aqui do lado de cá ainda. Não vou lá. Aqui, ó. Olha. Tô vendo. Bora. É, mano. Preciso melhorar muito a minha mira, véi. Ai, cacete. Mano, o M4 é muito forte se você não tem escuro. É, uma... Uma bala na cara já dá uma 30. E não é nem... E não é nem headshot, né? Headshot dá quanto, o Jimmy 4? 60? 60, 60. Igual, eu acertei um tiro e um headshot. O foda é que espalha muito, tá ligado? Então, por exemplo, você que tem a mira um pouco melhor que a minha, você sai muito na frente. Você pode ver que eu morro fácil, o Jimmy 4. Também tá valendo já. Demorou? Tô aqui, ó. Cadê você? Tá me vendo? Não. Aqui, ó. Ah, beleza. Tá valendo. Bora. Nossa, aí, ó. Cara, me fodi. Aqui que a gente faz. Nossa, mãe do céu. É bom que a gente mais ou menos tá no mesmo nível, mano. Eu não consegui nem virar a mira. Agora imagina, você pegar um maluco muito mais, muito melhor que você e eu pegar um muito melhor que eu. Não é graça, velho. A gente treina da forma correta. O que vai ser? Pra mim já tá valendo. Calma. Deixa eu usar um kit full, que eu tô com 40 de vídeo. Aqui, ó. Vou comprar vários e vou largar aqui. Kit full? Aham. Beleza. Eu tava jogando ontem com solo, aí eu até encontrei uma mina, tava com riflão e eu tava com a sniper normal. Aí acertei umas até, mas tipo, não consegui matar. Aí a filha da puta até me matou. Aí eu continuo assistindo o jogo, né? Aí ela catou, correu pra safe e aí fez uma base. Aí dentro da safe ela fez tipo uma escadinha e aí colocou uma parede e não sei o que, editor, não sei o que. Aí tipo, no final ficou tipo um buraco, sabe? Certinho pra ela poder atirar, escondido pra ela atirar com a riflão. Os caras tinham uns esquemas, mano. Pois é, mano. Os caras, os caras, os caras sabem a hora certa de editar, de fazer tudo. Pra mim tá valendo já. Tá aí na construção, né? Tô aqui, ó. Eita, tijolo preto. Eita, tijolo preto. Nossa! Tira, mano! Essa foi mentirosa, viu? Aonde que você botou o queitifou? Ali, ali atrás, na máquina. Tem vários. É na casa aqui? Não, não. É atrás do portátil. Tá vendo a máquina ali no post? Ainda não, mas tô... Ah, entendi. Um todo de vida Você pegou todas as minhas balas Eu passei por cem? Uhum Procurando você Se fosse SMG ou eu ou você estava morto faz tempo Não, você tinha me matado Eu demorei Eu fiquei insistindo E aí fui pra cima Tentando entrar E aí tipo Trocando pra Pra escopeta no rolinho, sabe? Aí eu errava Aí fazia a parede de novo Você fez umas duas vezes a parede Porque eu errei Porque eu não consegui colocar na escopeta Era pra eu já ter atirado Se eu tivesse atirado de pump Eu não tenho a mania de voltar pra pump tão rápido, tá ligado? Bora Caraca Deixa eu derrubar daqui E aí não vale, né? Pode cair, eu não vou por aí Mesmo Eu não vou por aí mesmo Caraca 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 Tá quebrando o fortate, parça Eu não E você Você nem tá valendo Mas jacarlinhos, aí ó Ó, ó, ó Eita, pegou logo um resquício de... Só a cabecinha Só a cabecinha que pegou Só a cabecinha que pegou Só a cabecinha que pegou Ah E agora, que que eu faço? Faz igual eu Se joga Pra tomar dano de queda Ah, eu tomei Fica tranquilo Nossa, eu morri no alto Fica muita putaria Não vou chegar perto de lá É, então Exatamente Vou larguer o M4 Vamos só de pump Só de M4 Tipo, é bom pra eu treinar a mira E pump é bom pra você treinar a construção E eu também Também tá valendo Bora Aquele tiro que arranca 5, né? Eita, porra Na hora que eu ia clicar Eita, porra Eita, porra Tinha que ficar do lance Ah, mas se eu erro o tiro já era também Esse é o típico tiro que eu ramelo Sempre Não, não, não Isso... Ah, mano Cima da árvore não, cara Também tá valendo Pra acertar, mas... Tá aqui, ó Ah, tá valendo Ué Ué Ah Ai, não Me joguei, né? De leve Pá Dano é engraçado Tem condição não Sair Sair de uma emboscada Tem sim Não tem, por exemplo Se eu subisse rampa dupla Ou você quebrava na picareta Só que eu sou burrão, né? Você tomou algum dano não, né? Graças a Deus eu não caí Quase que eu caí uma hora Cadê meus bagulhos? Viu? Dá mais emoção de jogar Quis pagar de mestre dedição, né? Fique de balita Fique de balita Fique de balita pra cada dente Deixa eu responder E aí? Tá valendo Bora Bora Carlinhos Caramba, gastação de material da porra, né? Puxa, tá nas minhas costas? Fique de balita E aí o maluco Me trouxou Eita Eu caio? Quase Ai complica, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu te perdi de vista. Vamos lá. Hum. Ai eu caí. E trozei de novo. Eeeh. Eu morri. Filha da puta. Tava com dor de HP só. Eu ia morrer. Eu tava com 23. Caraca. A gente gasta muito material. Uma briga dura tudo isso. Você é louco. Mas os cara gasta também. Nas treta. Os cara que é pro. Rapidão. Os cara gastou do material. Tanto de camadas. Os cara vai subindo, subindo, subindo. A única diferença é que a gente reinicia várias vezes. Porque eu caio. Sim, isso é. E aí começa de novo. Só isso. Mas os cara vai longeão também. Foi todo o meu material. Tô com 369 de pedra. Só. Pega a madeirite aí. Caralho mano. Olha isso velho. Bagulho feio né. Já tem material? Tenho. Madeira. Quebrar essa porra. Não vamos. Tá valendo. Ah não vamos quebrar? Deixa essa porra aí. Não. Tem muita coisa aí. Vem pra cá caralho. Vem pra cá caralho. Ah. Não vamos quebrar? Não! Uma má vontade hein mano. Cadê? A gente tem que pegar pra onde. Pelo aqui ó. Fui só. Pular do contrário. É aqui. Tá valendo já. Tá valendo. Tô só esperando tá pra você chegar perto. Pra tomar oito de... Chega nem perto. Nossa. Antigamente o Fortnite, a Pump pegava assim Não, 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 não Acabou o material, acabou o material, eu acho, tava com 15 já de HP Mas olha isso, esse cara é mó ruim mano Mas eu tô falando, faz uma torre grande isso daí, você vê, toda hora eu vou caindo aí começam as minhas rampas Se você ver aí, o que tá zoado é só essas rampas, nada a ver aí, toda hora rampa, 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 rampa E o resto que tá quadradinho subindo é tudo isso da vida Ó, acho que se a gente aprendesse ia editar mano, ia ficar da hora Já tô com minhas madeiras de novo Beleza, bora Eu descobri que eu não caí por causa do material não Mas veio de ruim mesmo Não sei acertar não O que é? Ah, tá valendo então Ah! Nossa, foi na raça agora Agora mesmo Ainda dei um tiro perdidaço Ainda não consegui fazer parede nenhuma, não consegui fazer nada pra foda-se Mas você viu, não sei porque mano, essa bosta desse bug fica fazendo você passar minhas construção, é mano? Uau Construí 500 bagulho mano, todos vocês subiu, todos Ae, que não, boa Opa Eu achei que você já tava aqui embaixo Não, vamo aí Não, vamo aí, vamo aí Ataquando DHT Beleza, 7-1 Bora Valendo Tem aqui ó Tem que ir na raça rapaz Tem que ir na raça rapaz Puxa 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 E Mesmo que o Um consiga subir um pouquinho mais Você tá vendo que o outro tá muito perto Você não consegue muito parar pra prestar atenção pra tirar Mas quando você vê que o outro tá lá em baixão Já era Puta Puxa 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 É baixinho aqui ó Não tem que ir na alto não Só ficou... o ferro Só o ferro? 44 Aham Bora Bora sair daqui e escolhe outro lugar né Aqui ó, aqui ó, deixa eu colocar os bagulho aqui Vamos Você também não, tá muito alto esse bagulho não Ah, mas aqui ó, aqui pra trás, ó, bem longo Bosque? Aqui ó, aqui atrás Os porra é essa daqui? Não sei onde é aqui atrás Não dá pra ver vocês Ah, tô vendo ali Eu caí aqui quando eu vim procurar a pump Mano, que porra é essa daqui? Aonde? Essa máquina aqui Não sei lá Nunca tinha visto Faz tempo que tá aí, sempre tem um baú, sempre tem um baú atrás dela Vambora, pegou os madeiros aí Pronto, peguei o suficiente Valendo? Valendo Aí não vale né? Quebrar Quebrar Ficou vermelhinho Ficou vermelhinho Ficou vermelhinho Ficou vermelhinho Ficou vermelhinho Aí já era de novo Ficou vermelhinho Ficou vermelhinho Aí tá bom Tá tudo bem Ficou vermelhinho Eita que pegou Eita que pegou Eita que pegou de novo Eita que pegou de novo Ficou vermelhinho Foi 80 né? Uhum Hum Um bagulho que eu tenho maior dificuldade de mirar pra cima, tá ligado? Normalmente eu atiro pra cima bastante porque eu não consigo subir Hum? Normalmente eu atiro muito pra cima porque eu tô sempre lá embaixo Não consigo subir Aí você já acostumou É, um pouco né? Cê vê que normalmente eu fico tentando pular e atirar de ponta Na outra lá que eu morri pra você foi assim, comecei a subir e pulei e tomei uma na cara Bora Vamos Carqueado Não to vendo, ah ta Vamos O que foi? O maluco começou a quebrar Minha construção E aí eu caí Não porra Carai mano Mano só ouviu os tech tech ai Eu quebrei só A que você fez por cima de mim Para eu passar Carai mano eu fiz chão Parede e não construiu nada Tudo vermelho Nem ta me tirando Isso ai foi roubado Esse game é duro Esse game é trash Eu tenho todas minhas madeiras Não consegui subir nada Eu já to com minhas madeiras inteiras Subi 2 degraus e morri Vou pegar aqui Só mais uma arvore Bora Bora Aí ó Aí que já era Opa 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 Oxi Cai Opa 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 Ah mas você cai uma vez só Eu caí mais de 6 já Foi uma vez só que você falou Carai mano eu fui confiar que acabou o material Hum hum A gente vai valendo essa vida Tá valendo Diz Coide A gente vai sair Ai Mas entire A família No meio Mas nada Eu te desculpe Eu trouxe Oh, não construiu, porra Charlinhos, o wikipedia deve ter, né, não vai ter subir Hã? Vai ter subir Aquilo é chato pra caralho Não, não é dó Não é dó, é chato pra caralho Até você conseguir Porque mano, você sobe duas rampas Aí você vai pro outro lado e sobe mais 15 dias E aí tem, mano, mas tem que ser assim Senão não dá pra subir, você vai tomar várias bases Imagina a balenda M4, tá merda É, só subir reto Ah, não adianta Ah, é bom que eu treino Tipo, eu tive chance muitas vezes de te matar Mas quem disse que eu acertei a balita Por meio tá balendo já Por meio também Por meio também O HP só Um tirinho, se você acertar, você vai morrer Apenas pura cagada disso mesmo É mais legal treinar assim Porque o treino mira também Tem que fazer igual com aquele maluco Constrói pra porra E não acerta um tiro O que adianta? O mega editor lá do Fortnite É, então Você pegou minhas balas? Desceu? Não? Tô com 50 Quando puder essa vida Também tá valendo Me entortei a construção aí Ele trolou, agora vai Eita Caralha Nossa Tomei dano de queda Eu fico muito preso Na construção Como é que tenta pular Como é que tá me escondendo Mas agora eu parei de tentar Construir onde tá vermelho Tô vermelho 5 mortos Tem umas horas que não tem nada Tem umas horas que eu não entendo Por que não dá pra construir Tem umas horas que eu não entendo Por que não dá pra construir Ah, eu também Vou quebrar essa porra O ideal É É isso que eu to fazendo mesmo Dá umas balinhas no cara Se tá no high ground, dependendo Tem que ir atrás do cara Com cuidado Aham Eu to ficando muita merda né Vai se fuder Bora Bora Tem que ir lá 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 Aí ó Pra que que eu construí essas paredes Eu também não sei É Aí Tá tudo aqui embaixo Tá tudo aqui embaixo Tá tudo aqui embaixo Tá tudo aqui embaixo Tem que ir lá Menos o meu material Tá aqui também Tá aqui Tem até armadilha aqui Se você achar que é capaz Você fica meio zoando? Demorou então Vambora Valendo? Valendo O que foi? O maluco se joga mano Aí ó Eu errei Eu errei o tiro mano Não era pra você ter Conseguido ficar vivo Era pra eu ter Eu acertei? Não, eu já estava só com 20 Ah então Eita a tempestade Já era né E aí eu saí dentro da normal Tchau